Este ano, na Operação Carnaval, a Polícia Rodoviária Federal intensificou os pontos de fiscalização nas rodovias de todas as regiões do Estado. Quem traz mais informações para a gente é o Femonscine, policial rodoviário federal. Femonscine, está aí a prova de que a Polícia Federal presente nas rodovias ajuda a diminuir o acidente, especificamente porque um dos principais fatores é, claro, o excesso de velocidade. Exatamente, a PRF está aí fiscalizando, tentando reduzir os acidentes. Claro, a gente precisa que o condutor nos ajude. A polícia não consegue estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. O papel do condutor para que essa operação seja um sucesso é fundamental. Por enquanto, a tendência é que este Carnaval 2019 seja menos violento do que foi o Carnaval 2018. Femonscine, passa para a gente uma parcial de acidentes no Estado até esse momento? Nesses quatro dias, dentre os seis da operação total, foram 117 acidentes. Nesses acidentes, 164 pessoas ficaram feridas e nós flagramos, por enquanto, quase 200 motoristas dirigindo embriagados. São 198 motoristas, para ser exato. É muita coisa, é uma total falta de responsabilidade do motorista embriagado, não só com a sua própria vida, mas com a vida dos outros usuários da rodovia. Esta operação encerra amanhã à meia-noite. A partir de agora, o movimento é do retorno do litoral para o interior do Estado. Quais são os principais pontos onde os motoristas devem estar atentos? As rodovias que ligam as praias, Banhauro e Camboriú, Itapema, BR-470, a região de Itajaí para o interior, também a 282 sentido interior, haverá dois picos de movimento. Um já foi, né, na sexta-feira à tarde, aliás, na terça-feira à tarde, mas o maior movimento vai ser na quarta de manhã. Até porque o tempo está bom, a tendência é que as pessoas aproveitem a praia até o último instante e deixem para voltar só na quarta-feira. Paciência para o motorista, será uma quarta de manhã de rodovias paradas. É isso aí, então, como falou aqui, o filme Cine é cautela, é paciência, saia antes, dê preferência por dirigir durante o dia. Uma viagem segura depende fundamentalmente de você.